Olá a todos e todas, estamos aqui para mais uma reunião do Conviva, Diretoria de Ensino de Mauá, Supervisoria Holanda falando com vocês, espero que estejam todos bem, com saúde e que seja uma formação muito proveitosa para todos nós no dia de hoje. Estamos aqui para mais uma reunião do Conviva SP, nós daqui da equipe da Diretoria de Ensino de Mauá, Supervisora Yolanda, Supervisora Edilene, bem-vindos a essa formação, espero que vocês gostem bastante, obrigada. Olá, colegas, meu nome é Edna, a maioria acho que já me conhece, alguns novos talvez não, então eu estou aqui junto com essa equipe maravilhosa para trazer um pouquinho mais de informação e de formação para toda a nossa equipe da Diretoria de Ensino e espero que todos estejam bem. Olá, meu nome é Adriana, sou PCNP do Conviva aqui em Mauá, espero que todos gostem da reunião. Olá pessoal, estamos aqui para fazer uma apresentação para vocês, meu nome é Arlene, eu sou PCNP do Conviva da Diretoria de Mauá. Bom, equipe devidamente apresentada a todos, vamos dar continuidade, temos aqui o nosso mapa estratégico, esse mapa estratégico ele é de 2019 e vai até 2022, o período que dura o governo e nós temos nele os projetos prioritários e entre esses projetos prioritários nós temos o Conviva, o Conviva, que tem a intenção do que? De cuidar das pessoas, também abrange a segurança escolar e outros itens que nós vamos ver ao passar da reunião. O programa Conviva, Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, foi criado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com a proposta de que toda escola seja um ambiente de aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor, seguro, na busca de melhoria da aprendizagem dos nossos alunos. O programa visa identificar a vulnerabilidade de cada unidade escolar para a implementação do Método de Melhoria de Convivência, MMC, além de atrelar ações proativas de segurança. E o Conviva, ele é composto por vários projetos, né? E dentre os objetivos principais estão elaborar a estratégia de apoio e acompanhamento às equipes docentes, contribuir para o clima escolar positivo por meio de ambientes de aprendizagem colaborativo e solidário, como eu disse, contribuir com a melhoria dos indicadores de permanência e aproveitamento escolar, promover e articular a participação ativa da família na vida dos estudantes e articular, fortalecer a rede de proteção social no entorno da comunidade escolar, com a aproximação entre os serviços de assistência à saúde mental. Aqui nós temos a legislação, né? Que rege o nosso Conviva. Dentre elas, a resolução 48, a 49, a resolução SE 3, a 9, e também a última que saiu, que foi a resolução 92. Ao longo da apresentação, nós vamos falar um pouquinho delas. Nós sabemos que cada escola deveria e precisaria ter o POC. Mas, infelizmente, não temos o POC em todas as unidades escolares para ajudar no trabalho aí da convivência. Mas aqui, em linhas gerais, eu vou colocar as duas situações que acontecem nas nossas escolas atualmente. Então, nós temos escolas com POC, professor orientador de convivência. E esse profissional coordenará o processo e o trabalho da mediação, da convivência nas nossas escolas. E o profissional POC, o professor orientador de convivência, ele vai fazer o seu trabalho sempre em conjunto com a equipe gestora da unidade, né? Com a direção da escola, com o professor coordenador, está sempre articulado com a equipe escolar. Temos escolas que não contam com o POC. Então, nessas unidades escolares, o vice-diretor passa a ser o articulador principal do trabalho, da mediação, da convivência nas unidades escolares. Então, essa articulação vai ser feita pelo vice-diretor, que vai trabalhar em conjunto com o diretor e com o professor coordenador na escola. Mas também temos aqueles casos onde não há o POC, não há o vice-diretor. E aí, nessa unidade escolar, o diretor que ficará responsável em desenvolver, com os professores, com a equipe escolar, as ações voltadas para a mediação, para a convivência, toda essa demanda do programa Conviva. Agora eu passo a palavra para a PCNP Adriana, que vai conversar um pouquinho com vocês a respeito do acolhimento. Olá, espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouco sobre o acolhimento. Coloquei aí um trecho de um livro de Felipe Vieira e Humberto Caloni sobre o conceito de amorosidade em Paulo Freire. Compreender o conceito de amorosidade e seus desdobramentos dentro e fora da pedagogia freiriana. Reflexões sobre o sentido e o sentir da amorosidade como um modo de acolhimento do outro no eu. Uma possibilidade de reconhecimento de um eu no outro. É se colocar no lugar do outro. O que o outro está sentindo. E dentro desse conceito, o que eu posso fazer se fosse eu, o que eu gostaria que fosse feito. E a partir desse conceito, praticar o acolhimento. Não somente no retorno às aulas ou no retorno de uma atividade, mas em todos os momentos que são necessários durante o período letivo e não letivo também. Porque vivemos em uma comunidade e lidamos com as pessoas do entorno da escola 24 horas por dia. São nossos vizinhos. Coloquei algumas ações que a gente deve praticar. Todas elas estão atreladas ao acolhimento. Entre elas estão pertencer e sentir que é pertencente a algo. Você pertence ao bairro, àquela comunidade escolar. Quando se está integrado, gera-se uma postura mais ativa. Se você se coloca no lugar do outro, é mais fácil para você ter as ações e não ficar apenas na forma passiva. Deve ser calcado em valores, empatia, solidariedade, justiça, ouvir sem julgar, ouvir sem julgamentos, ter um diálogo positivo ao invés de repreender apenas. E ter uma escuta ativa, saber escutar, sem julgamentos, para poder ajudar da melhor forma possível, fazer o acolhimento da melhor forma possível. Coloquei aí umas... São dois diálogos. São exemplos de diálogos positivos. Primeiro aí aparece a mãe, ali em roxinho, em cima. Primeiro disse assim, isso vai cair. Você é muito desastrado, repreendendo a criança. Será que a gente gostaria de ser tratado assim, se fôssemos essa criança? Ou, ficaria melhor da segunda forma, segure com força que você consegue. Está estimulando a criança. Entre linhas, está pedindo para tomar cuidado. Mas, orientando a criança que se ela segurar o copo com força, com segurança, ela consegue. No segundo diálogo, embaixo, em salmão, tem o primeiro diálogo. Você preferiria ser tratado assim? Se você não arrumar os seus brinquedos, vai ficar de castigo sem passeio. Ou assim? Assim que você arrumar os seus brinquedos, podemos sair para passear. É a mesma coisa, mas falado de uma forma positiva. Essa fala positiva, ela deve ser treinada entre todos dentro da comunidade escolar. Em casa, com a família, na escola, com os professores, com os diretores. O diálogo positivo, ele promove boas ações. E o diálogo negativo promove um sentimento de raiva. Muitas vezes, a pessoa acaba nem fazendo do jeito certo, porque ela fica magoada. Porque você chamou a atenção dela de forma grosseira. Então, existem várias formas de você falar a mesma coisa. E é um treinamento que todos nós temos que ter no dia a dia para ir melhorando a situação de crítica geral que ocorre por aí. Dentro da socialização, existem dois tipos. A socialização primária, então, é uma socialização de responsabilidade da família. Então, a primeira socialização que a criança tem, enquanto nasce, está ali no seio, é com a família. E existe a secundária, que é de responsabilidade da escola. E quando a primária é desestruturada, o que se faz? Nesse caso, a escola é uma estrutura estável para auxiliar da melhor forma possível. Ajudando a formar a socialização primária, quando a criança não tem esta em casa, no seu seio familiar. Então, a escola é o porto seguro de muitas pessoas que chegam desestruturadas. E responsabilidade nossa também. O acolhimento deve ser praticado de acordo com os quatro pilares da educação. Sempre que for fazer uma atividade baseada e com o objetivo de acolhimento, a gente pensa em quais pilares a gente pode trabalhar, aproveitando. Então, temos os quatro pilares. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. Um encaixa no outro, como um quebra-cabeça. Embaixo, eu coloquei esses emojis, que foi uma atividade que nós vimos no centro de mídia, onde a adolescente recebia um emoji ou uma frase, e ela falava o que vinha à cabeça dela, de acordo com aquela imagem ou com aquela frase. Então, se ela via uma imagem triste, o que lembra a tristeza? Triste foi quando eu perdi meu cachorro, ou quando minha mãe ficou doente. O que te lembra a alegria? A alegria que todos nós estamos vivos, que eu consegui um trabalho, mesmo no tempo de pandemia. E as imagens e as palavras dessas dinâmicas podem ser diferenciadas. Elas podem ser feitas tanto remotamente, quanto presencialmente, em uma atividade. Ela pode ser feita com os alunos, ela pode ser feita com o professor, ela pode ser feita com professores de gestão. É uma atividade onde a gente consegue conhecer um pouquinho do que a pessoa está sentindo naquele momento. e fazer a escuta ativa. E a partir desta escuta ativa, fazer um planejamento de ações para melhorar o clima escolar no geral. O que eu posso fazer em ações para poder melhorar essa situação dessas pessoas? E também serve para levantar possibilidades de casos mais críticos, onde merece-se uma atenção em especial, baseada em atividades. Tem várias atividades na internet de acolhimento que podem ser coletadas e feitas junto com os alunos ou mesmo com os funcionários da escola. Tem um modelinho, um modelo de plano de trabalho para acolhimento. É uma sugestão. E aí, neste modelo, tem o período de início e término, a ação que será feita, quem é o responsável por essa atividade, por esse plano de trabalho, pela execução, quem são os envolvidos. Então, por exemplo, uma criança que precisa de uma atenção especial, pode ser feita apenas com ela, mas também pode ser feita com a sala inteira de aula. Pode ser feita com a coordenação e os professores. A partir do momento que você fez a atividade, quais foram as evidências que foram colhidas? Essas evidências serão tratadas com os professores, com a gestão, e a partir disso são feitas ações, planejadas as ações para se trabalhar essas evidências e para o melhoramento. O acolhimento deve ser feito durante o início, só lembrando, durante o início do período letivo, mas ele também deve ser feito a qualquer momento do período letivo, não apenas no início. Tendo o compartilhamento das coisas legais e também das coisas tristes, os momentos tristes, né? Você troca essas emoções e um vai se apoiando no outro, formando uma grande rede. O acolhimento nas regras de saneamento e segurança contra a Covid. Dentro de cada realidade, cada escola está fazendo o seu planejamento para o caso de retorno presencial contra a Covid-19. Então, vai desde o revezamento, dentro daquele parâmetro de 35% dos alunos, qual a sala que os alunos vão utilizar, se vão ficar salas ociosas, essas salas serão utilizadas no outro período para dar tempo de limpar aquelas que foram utilizadas no contraturno. cada sala tem o seu kit de limpeza, como que vai ficar a organização da limpeza, se é o aluno que vai fazer a limpeza do seu próprio espaço, do professor, para auxiliar se a equipe de limpeza for pequena. Então, cada escola tem que ter o seu planejamento para retorno às aulas, para combater a questão da máscara, palestra para orientação, que é necessário cobrir o nariz, o queixo, não retirar a máscara, manter o distanciamento, manusear o material individual, cadernos, livros, e não emprestar um para o outro, porque pode o vírus ali num caderno, num livro, então o material tem que ser individualizado ali. Então, cada escola está fazendo as suas regras e deve-se seguir à risca, sempre um observando e vigiando o outro, porque vai se pegando confiança ali, num amigo que está com saudade, acaba caindo na tentação de tirar a máscara, ou mesmo emprestar objetos ali. E, infelizmente, nesse momento, todo cuidado é pouco. Então, precisa se tomar um cuidado e todos ficando alerta para não levar o vírus para dentro de casa. Ninguém, nem os alunos e nem os professores. E todo mundo precisa tomar cuidado. Existe o acolhimento emergencial, que é um protocolo específico, ele é sigiloso, e ele tem a função de apoio e acolhimento. Esse protocolo, ele é utilizado em situações extremas, por exemplo, tragédias naturais, um luto, ou algo que cause muita comoção ali dentro da comunidade escolar, com infectocontagióticos. Então, nesse caso, existe um atendimento diferenciado para esse tipo de demanda, né? Existe também o documento orientador de acolhimento emocional. Está disponível no site da diretoria de ensino. Essa é a capinha, é a capa do documento. E aqui nós temos o índice, onde você tem a introdução, o que é acolhimento, as etapas de realização, as formas, os acolhimentos com professores e funcionários, alguns textos, algumas atividades, algumas sugestões de dinâmicas para você poder entender as emoções e poder fazer aquele mapeamento da escuta ativa. Então, é um documento orientador muito completo e vale a pena ser estudado e compartilhado com o POC, com os professores, com o pessoal do Grêmio. São ideias, né? Para volar atividades, para poder fazer esse acolhimento durante o ano todo. Faço a palavra, com o próximo slide, para a minha amiga Arlene. Obrigada. Nós vamos falar, né, da psicologia na educação, da psicologia viva, né? Nossa, psicólogo na educação. Um dos papéis dele seria orientar, dar suporte emocional aos nossos estudantes, né? Não só com os nossos estudantes, como também profissionais da área da educação. Os nossos servidores públicos, da Secretaria de Estado da Educação, possibilitando a agilidade no atendimento e nas necessidades urgentes e emergenciais vivenciadas pela comunidade escolar, que nem no caso agora dessa pandemia, né? É uma coisa, assim, muito importante, é um sonho que já vinha, né, nascendo aos poucos, só que ela começou em 2019, então, logo veio a pandemia, então, nós já estávamos com alguma coisa colocada aí para enfrentar essa situação que nós estamos enfrentando. E aí nós temos aquelas perguntas, né? Então, como eu já disse, então, esse psicólogo, ele vem para estar ajudando, né, o nosso trio gestor dentro das escolas, né? E aí nós vamos saber um pouquinho como seria essa dinâmica de quem vai autorizar, né, quem pode estar acessando, né, como fazer para chegar nesse atendimento. Então, geralmente, aqui nós temos, né, uma... nós vamos ter que ter um planejamento mensal, né, onde vamos sentar, vamos ver quais as... as vulnerabilidades que tem a nossa escola, o nosso aluno, né, ver o que nós temos para nós podermos estar ajudando uns aos outros, né? Geralmente, o trio gestor, quem vai fazer esse agendamento, como vai ser, né, para nós chegarmos até esse psicólogo. Então, nós temos todos os passos aí, né, desse planejamento mensal, e está sempre acompanhando um ao outro, né, para poder se ajudar e chegar numa aprovação aí. Tá ok? Tá. Aí nós temos, né, o... a equipe, né, de apoio, os órgãos, né, nós temos, né, os cursos, temos o... o auxílio à equipe, né, da Proatec, a equipe escolar, para acessar o sistema da psicologia viva, né? Então, quem é o responsável por isso? O responsável é o diretor, não é, da... da unidade escolar, o responsável por agendar, né, esse encontro, né, construir um supervisor, PCNPs, né, do Conviva, um vai dependendo do outro, né, o gerente regional da psicologia e os órgãos centrais. Então, os órgãos centrais, nós temos ali a CGRH, COPED, Conviva, e se tem, que é o sistema da sede, tá? Então, todo esse apanhado aí para irmos construindo esse... todo esse trabalho que... esse programa, né, que já é um programa, tá bom? Aí nós temos, né, o... o macro, né, os psicólogos na educação. Então, nós temos o macro, né, os macros temas, as áreas macro, né? Então, nós temos a saúde mental engajada aí, ações preventivas, apoio institucional, habilidades socioemocionais, educação de jovens e adultos, né? E saúde mental na escola. Então, nós temos, como já foi falado, o acolhimento emocional, como cuidar das pessoas, bullying, todos esses temas a serem trabalhados, né, como uma equipe, né? O que é vulnerável para cada escola, porque cada uma delas tem uma realidade diferenciada. Então, o auto-extermínio, a depressão, né, e por aí nós vamos, né? Aqui, como eu já falei, os temas, né, a ser trabalhados como preventivas e o apoio institucional enquanto escola, né? Esse acolhimento que nós já falamos, a orientação para o desenvolvimento de autonomia dos servidores, né? Então, todo esse trabalho do psicólogo de orientação, né? Ficar bem claro que esse psicólogo não seria uma terapia clínica, né? não, é uma terapia educacional, onde vai ser trabalhado após todo o planejamento da escola, as horas que vão ser solicitadas, né, que vão ser colocadas para eles trabalhar o grupo, né? Então, acho que fica uma coisa assim tipo de 1% com atendimento no caso específico, tá? Mas isso daí é 1%, só que fica porque aí ele vai ser orientado a procurar um, a gente encaminhar para ele poder fazer um atendimento e assim por diante, tá? Aí nós estamos falando também da inclusão, né? Que seria a educação especial e assim por diante, né? Aqui nós temos alguns temas, seria a inclusão e aqui nós temos também a psicologia escolar, onde nós entraríamos dentro da inclusão com os temas, né? Ou a nível de palestras, né? Ser trabalhado no próprio ATPC, né? Com os professores, né? Para todo mundo sobre autismo, TDA, dislexia, né? Educação integral, recuperação de aprendizagem, onde também nesses casos assim da, da, do autismo, então, os pais também está sendo conversado com eles, assim, a família dentro da escola e assim por diante, tá bom? Então, esse documento aqui, nós temos esse documento orientador, né? Que ele está disponível na diretoria de ensino, passo a passo, né? De como acessar, né? No caso, a psicologia viva. Então, geralmente, o que que vai acontecer? Quem pode acessar? Quem pode acessar, né? para fazer esse agendamento com o psicólogo. Depois que ele já fez reuniões, ele sabe, né? Do que cada, o que a escola dele necessita, o que é vulnerável, o que não é e assim por diante, né? A disposição dessas horas que ele tem, porque ele vai, no caso, o diretor vai ter que passar isso daí. Então, o que que acontece? Quem tem acesso a esse agendamento é o diretor da escola. diretor e o vice-diretor, né? No caso, também nós temos o POC também, tem as escolas que tem os POCs, né? Então, o diretor e o vice-diretor, tá? Então, ele vai ter, vai acessar a sede, né? Que é a Secretaria da Educação e a Secretaria Escolar Digital e aí vai ter o menu, né? Vai estar todo nesse documento aí. de orientação. Vai ter o menu e aí ele vai acessar, né? O Recursos Humanos, a opção Psicologia Viva, porque a Psicologia Viva, vai ser, vocês vão ter que entrar na plataforma deles, que ela é uma empresa, né? Onde esses psicólogos são contratados para poder fazer esse agendamento. então, é o diretor. Depois que isso daí foi feito, então, quem vai assinar, quem vai assinar, que vai permitir, né? Esse encontro vai ser o supervisor da escola, tá? O supervisor dessa unidade escolar. Ele é quem assina, tá? Ele assina, dá o aval dele e aí vai em frente, né? Então, ele, esse que acompanha a unidade escolar, tá? Isso. Então, seria isso sobre o agendamento, né? E aí tem que ter aquela empatia, a preferência que seja um psicólogo só por escola, porque ele vai participar daquilo, embora seja uma coisa remota, ele vai estar participando de tudo que está acontecendo naquela escola, então, ele tem que ter uma vivência, tem que ter uma empatia mesmo desse psicólogo com todo toda essa comunidade escolar, né? E assim por diante, uma parceria mesmo, tá? Ele vai ter que ter essa parceria, tá bom? Essa próxima já é da nossa amiga Adriana. Passa a palavra. Olá, retornei. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Placom. Antigo ROE, que era o registro de ocorrências escolares, agora é a plataforma Conviva São Paulo, né? Vamos conhecer um pouquinho do Placom. Já não é tão novo, mas algumas pessoas ainda estão chegando ainda nas escolas, teve algumas alterações de diretores, né? E algumas pessoas estão sendo apresentadas agora, então a gente vai falar um pouquinho e tirar algumas dúvidas e se houverem dúvidas após, nós da equipe Conviva estamos lá na diretoria de ensino e a gente pode ajudar nesses lançamentos. Os registros do Placom, eles devem ser feitos no portal NET, mas no SEDE é possível observar esses lançamentos, os relatórios. É uma ferramenta utilizada para a melhoria do clima e convivência escolar. Ela também permite a análise de dados e controle das ocorrências com vistas e planos de melhoria e ações integradas. Ela permite conhecer a realidade, manter o histórico do que ocorre na escola, do acionamento da família e da rede protetiva. O que é isso? Depois que você faz a ocorrência, a ocorrência tem que manter o histórico ativo e atualizado. Depois que foi feita a ocorrência, quais foram as providências tomadas mediante aquela ocorrência? Foi acionada a rede protetiva? Foi acionada uma UBS? Quais foram as ações? E deve ser alimentado a plataforma com essas informações também, até a finalização da ocorrência. e ela também permite visualizar os relatórios de acompanhamento de todos os registros. Qual é a importância dos registros? Conhecer a realidade da escola, ter os dados e informações de cada escola, de cada diretoria de ensino, colo e rede, e nortear essas informações e as ações de prevenção e protocolos de ação. Manter o histórico do que ocorre na escola, do acionamento da família e da rede protetiva. Alguns casos merecem atenção, no caso de ocorrências de bullying, registros que envolvam a comunidade escolar e entorno e a descrição da ocorrência. Então, dependendo do que é lançado no Placom, existe um setor na Secretaria de Educação onde esses dados do Placom são visualizados e o Placom é lançado na forma de preenchimento de um questionário. Dependendo da ocorrência, esse questionário vai ser preenchido de determinada forma. Se for algo que mereça atenção, esse departamento dentro da Secretaria de Educação receberá um alerta. Então, ele é um sistema inteligente que imediatamente entra em contato com Conviva, Rede Protetiva e por aí vai, para poder auxiliar na solução dessa ocorrência. então, é um sistema inteligente que deve ser preenchido todos os dias, independente de ter ocorrência ou não. Eu já falei lá atrás, ele substitui o ROI, as visualizações são feitas no SET e os problemas na plataforma comecei a preencher, deu erro, está dando erro, não consigo terminar, não consigo finalizar, problemas com o sistema, temos um e-mail onde o diretor, o BOC, pode acessar mencionando o problema e a equipe de assistência técnica do Placom verifica e sana o problema. esse e-mail é placon conviva sp arroba educacau .sp .gov .br Então, só, novamente, é feito os lançamentos no portal NET e no SED nós conseguimos visualizar o que foi lançado. Próximo, por favor. Nós temos aí a capa do manual do usuário, perfil diretoria de ensino e escola, também está disponível aí na diretoria de ensino, no site da diretoria de ensino. Pode passar o próximo, por favor? Vamos conhecer um pouquinho do que tem neste manual. Nós temos o índice, nesse daí nós temos o cadastro, as funções, são várias funções, consultas de ocorrência gerais, relatórios, críticas, sugestões. Então, esse manual, para quem não conhece o Placom, merece uma atenção especial, são dois documentos e este documento ele vem o passo a passo de quais opções eu tenho dentro do Placom para lançamento da minha ocorrência. Obviamente, o Placom, ele vai passando por atualizações conforme vão surgindo ocorrências que não vão se encaixando dentro daquelas costumeiras. Então, ele sempre, ele é um programa que está em construção. Então, de tempos em tempos, vem atualizações do Placom inserindo novas funções de acordo com a demanda que as escolas mandam para a gente de necessidades aí dentro de funções específicas. Nós temos aí algumas funções, então, funciona muito parecido com o site, o programa dos psicólogos, onde eu tenho um grande tema e dentro desse grande tema eu tenho sub-temas. Então, eu tenho lá um grande tema, danos e outros crimes contra o patrimônio. Então, dentro deste grande tema eu tenho quais são esses tipos de danos e crimes? Vandalismo, depredação, invasão, roubo. Então, eu escolho um grande tema e ele vai abrir uma janela dentro desse grande tema com sub-temas e eu vou ticando dentro da plataforma de acordo com a ocorrência que eu tenho que lançar e são vários, tá? Então, tem agressão, ameaça, outro grande sub-tema e os seus sub-temas embaixo, consumo e venda de drogas e álcool, né? E aí embaixo eu tenho outros sub-temas, assédio, questões disciplinares, outros problemas de vulnerabilidade. Então, são vários grandes temas e dentro dele eu tenho outros sub-temas. e se você não vai, não pode, se você não encontra o que você está procurando dentro daquele grande tema, às vezes você fica na dúvida entre um ou outro. Você pode voltar a tela para iniciar a sua busca novamente. Então, ele é um sistema bem versátil e ele é muito sensitivo, né? Então, você consegue ele fazer o preenchimento dele de forma muito fácil. E nós temos uma nova função lá dentro, do Placom, que é o registro de ausência de ocorrências. Então, por exemplo, dia 1, dia 2, eu tive uma ocorrência disciplinar, lancei. No dia 3, eu não tive ocorrência nenhuma. Antigamente, no ROE, você não lançava os dias que você não tinha ocorrência. Agora, no Placom, é necessário lançar esse dia também. E nós temos esta opção dentro do Placom de registrar a ausência de ocorrências. Aí você coloca lá que naquele dia não teve ocorrência. Lembrando que você tem que lançar todos os dias, inclusive sábados, domingos, feriados, férias, tem que se lançar todos os dias. Ah, mas sábado e domingo eu não estou na escola, por exemplo. Não tem uma... A pessoa não vai lançar sábado e domingo. Você pode lançar por blocos de pequenas quantidades de dia. A gente acredita que se deixar muitos dias acumulando, às vezes a pessoa esquece. Alguma coisa que aconteceu ali acaba passando. Então, se for para colocar em blocos, que sejam blocos pequenos ali do final de semana, mais segundo, teve uma reunião, alguma coisa que passou dois, três dias, mas sempre lançar todos os dias. Aí você vai mencionar ali no seu bloquinho de três dias, no calendário, você escolhe e faz os seus lançamentos. Aí eu tenho o exemplo, né, de como faço o lançamento diário. Nesse exemplo aí, eu coloquei seleção de alguns dias em verdinho e aí você seleciona, por exemplo, quatro dias não teve nenhuma ocorrência. Você seleciona os quatro e coloca que não houve nenhuma ocorrência naqueles quatro dias de uma vez só. E quem é mais criterioso faz o seu lançamento todos os dias que é o recomendado. Também temos uma nova função aí quando, por exemplo, você não sabe identificar alguma pessoa envolvida em alguma ocorrência. É o caso, por exemplo, que pode ocorrer de invasão dentro aí da área de tecnologia de uma pessoa estranha numa aula remota. E aí essa pessoa dentro dessa aula remota, ela começa a falar assuntos que não tem nada a ver ou sendo ofensivo. Deve-se fazer ocorrência também nesse caso. Mas eu não tenho os dados porque normalmente esse tipo de pessoa usa apelidos e não menciona o nome. Você não tem como saber quem é a pessoa que está ali naquele momento. Então, quando você não sabe quem é o envolvido, tem também essa opção. Não é possível identificar o envolvido na ocorrência. Se é o aluno, você sabe que é uma ocorrência onde envolve um aluno, você menciona o número de RA do aluno. E se é um funcionário da escola, você menciona o número do CPF dele. Então, o próprio sistema vai estar pedindo de uma forma muito simples os dados. É bem sensitivo mesmo. Orientações gerais para as diretorias de ensino e unidades escolares. Agora é possível fazer o boletim de ocorrência digital. Então, existe a delegacia eletrônica da polícia civil. E temos vários exemplos aqui para se fazer essa ocorrência. Então, por exemplo, violência doméstica, perca de documentos, acidente de trânsito sem vítima. Então, aqui nós temos os exemplos que podem ser feitos de forma digitalmente, sem você precisar ir à delegacia presencialmente. E aí embaixo nós temos o site da delegacia eletrônica, onde você aciona e faz o seu boletim de ocorrência, www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. E temos também um e-mail no caso de dúvidas, eletrônica.policiacivil.sp.gov.br. Dentro do site da EFAP, nós temos um documento, que é o tutorial do Placom, e na diretoria de ensino, nós temos o manual do Placom. São dois documentos diferentes. Um completa o outro. Então, o importante, o interessante nesse caso, é ler os dois e fazer as suas complementações aí na hora antes do preenchimento. O da diretoria de ensino está anexado à rede 143 do dia 4 de março agora de 2021 numa rede e o tutorial Placom é um conjunto de slides que está disponível dentro do site da EFAP no ícone Conviva São Paulo. Agora eu passo a palavra para a supervisora Edna. Olá, pessoal. A minha parte é também relacionada à rede protetiva que nós já conhecemos já alguns órgãos, mas como é que isso pode ser acionado? E acredito também que ao ser acionado quais seriam aí as possibilidades? Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses órgãos em especial os que a gente menos está acionando. então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas organizações. Primeiramente, para que a gente possa falar de rede protetiva, a gente precisa lembrar qual é a proposta do programa Conviva. Então eu vou relembrar aqui para alguns, para outros mais novos, a gente vai estar aqui comentando como informação. Então nós temos como Conviva que estabelecer estratégias de apoio e de acompanhamento não somente aos professores, aos alunos, mas também às famílias. Também devemos contribuir para um clima escolar positivo por meio de um ambiente de aprendizagem colaborativo, solidário e acolhedor. Contribuir para a melhoria de indicadores de permanência do aproveitamento escolar, promover e articular a participação ativa da família na vida escolar dos estudantes da rede de ensino estadual e articular e fortalecer a rede de proteção social no entorno dessa comunidade escolar, principalmente com relação à atuação dos potes, com aproximação entre esses serviços de assistência, com relação à saúde mental também de todos os alunos, professores, funcionários, direção, enfim. Esses seriam os objetivos principais do Conviva. Então, quando se fala em rede de proteção à criança e adolescente, a gente retoma esses objetivos para que a gente entenda o que precisa ser feito, como precisa ser acionado todos esses órgãos que estão de apoio a toda a comunidade. Bom, então nós temos a Vara da Infância, aí seguindo aí para baixo a Promotoria da Infância e Juventude, temos o CREAS, temos os Conselhos de Direito, temos os Conselhos Tutelares e temos a Sociedade Civil. Entendendo só um pouquinho melhor a questão dos Conselhos de Direito, porque são órgãos que às vezes a gente não aciona, a gente aciona mais é Conselho Tutelar, é Vara da Infância, né? Então, esses Conselhos de Direito são órgãos permanentes orientados pelo princípio da paridade, garantindo a representação de diferentes segmentos sociais e tendo por incumbência formular, supervisionar, avaliar as políticas públicas, tanto nas esferas federal como estadual e municipal. Então, um exemplo disso seria o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, seria um bom exemplo disso. Temos também, na questão da sociedade civil, esse órgão trabalha um pouquinho mais com crianças em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, rompimento ou fragilidade no cuidado com os vínculos familiares, comunitários, crianças em situação de pobreza extrema, dificuldade e acesso à permanência com relação às políticas públicas, eles não têm esses resultados, não chegam neles, a questão de gênero, orientação sexual, então, essa sociedade civil, ela trata muito com crianças que estão associadas a trabalho infantil, mendigância, violência sexual, consumo também de álcool, drogas, também nós temos aí questão de ameaça de morte, violência intrafamiliar, a LGBTfobia, o racismo, gente, então, eles tratam com muitas coisas, a misoginia, o cumprimento de medidas socioeducativas ou medidas de proteção de acolhimento, até o encarceramento de pais, então, veja, tudo isso é o que muitas das nossas crianças vivenciam, são essas realidades, então, a rede protetiva, ela vem como uma espécie de apoio para as escolas, nesse sentido, então, isso tem que ser acionado, esses serviços precisam ser acionados, e além de propostas que eles têm, por exemplo, agora, e eu falo isso porque a gente muitas vezes não tem o conhecimento da questão de, eles criaram propostas da COVID para tratar, para a prevenção da COVID com essas crianças que estão numa situação de rua, por exemplo, então, se vocês se aprofundarem um pouquinho mais, vocês vão ver várias propostas que estão sendo feitas no sentido de proteger essas crianças que, obviamente, têm esse vínculo com a escola e que, de alguma maneira, isso envolve na questão da aprendizagem, como a gente sabe. E os POCs, por sua vez, dentro das escolas, a gente pode contar com eles para desenvolver ações de melhoria dessa convivência escolar, e conhecer muito o entorno da escola. Isso. Aí, gente, mostra o entorno da escola, um desenho básico, onde vocês têm alguns pontos de acesso dessa criança, do ponto A para o ponto B, por exemplo, onde a gente ali ilustra uma comunidade carente, que na maioria dos casos é assim que ocorre, a comunidade é carente, existe uma rotatividade de moradores muito grande, mas temos aí no ponto C, representado no desenho, o Conselho Tutelar, que é uma rede a ser acionada, um dos órgãos da rede a ser acionada, também temos a polícia militar, temos as UBS, os parques, as ONGs, então, assim, é um desenho ilustrativo, mas aqui seria para colocar o POC dentro desse cenário para conhecer todo o entorno da escola onde ele trabalha, porque, a partir disso, ele consegue fazer aí um mapeamento das otimizações da comunidade, tá certo? O que a comunidade pode oferecer? E se não pode, onde eu poderei buscar? Então, esse conhecimento de território é muito importante para o POC. Ele inicia um trabalho, um estudo, ele pode montar pesquisas, ele pode apresentar resultados em cima, inicialmente, do conhecimento do entorno da escola, certo? Para poder acionar essas redes protetivas aí que a gente comentou. Então, aí a gente coloca, né, a garantia de assistência e cuidado ao aluno através da integração com essas redes, instituição de diretrizes, então, seriam as ações mais integradas, parceria com eventos pontuais, articulação de rede. Então, toda essa, toda essa integração, ela precisa estar, ela precisa ser criada, construída, quando não otimizada, se já existe, né, na escola. Então, a gente coloca a rede protetiva deve ser acionada de forma preventiva para ações formativas e de acompanhamento e quando a situação vivenciada pela escola não possa ser resolvida somente com ações da própria unidade escolar e necessite de apoio e intervenção da rede. Então, aí a gente tem aí alguns itens aí que podem ser acionados, a gente coloca novamente para dar uma ilucidada. Então, o conceito tutelar, o BS, Batalhão da APM, o CRAS, CREAS, a CAPES, parceiros e associações que isso, claro, é muito relativo com relação à comunidade onde a escola, né, está ali colocada. Tá bom? Então, quais seriam aí os objetivos? Conhecer as atribuições e trabalhos desenvolvidos. Estabelecer contato com os representantes. Ainda, participar das reuniões intersetoriais. estabelecer parcerias para ações preventivas. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho da questão do programa de vizinhança solidária escolar que já é, vamos dizer assim, um programa de conhecimento, acredito, de todos, até dos que iniciaram, né, esse ano aí com o Conviva. A gente vai aprofundar um pouquinho. Então, é o PVSE, que é uma iniciativa da Polícia Militar com os seguintes objetivos. Manter a comunidade escolar, né, funcionários, diretores, professores, pais e estudantes integrados numa cooperação quanto à segurança escolar. Trabalhar em parceria por meio de palestras, a escola, né, no caso, com a Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Policiamento de Área e Forças Armadas. Promover por meio da rede de segurança escolar maior a aproximação da comunidade escolar com a Polícia Militar. E promover a vigilância individual e coletiva. Muito bem. Então, o gestor deverá entrar em contato com o comandante da CIA, da PM, né, no caso, responsável por sua área e com a unidade com o objetivo de implementar em parceria com a PM o programa. Trata-se de uma rede de contatos via WhatsApp que conta com os vizinhos do prédio escolar, inclusive comércios, gestores, funcionários, pais de alunos, ocupantes de zeladoria e Polícia Militar para juntos ajudarem a zelar pelo patrimônio público, pela segurança da escola e do seu entorno. Então, tá. Quais seriam aí esses canais possíveis, né, para construir essa comunicação mais próxima? Então, vocês podem construir os canais do Instagram, do Facebook, muitas escolas, inclusive, já tem um ou outro ou vários, né, desses canais aqui colocados. Então, temos o Twitter, temos, né, o WhatsApp. Então, alunos, pais, professores, funcionários, direção, todos, né, estão ali integrados nessa comunicação mais ativa, tá bom? Logicamente, junto também ao comércio, né, local. Famílias, segurança pública, órgãos do sistema protetivo e educação são corresponsáveis, né, com essa segurança consensual, inclusive, com relação aos conflitos na escola. Então, temos a convivência, que é através do Conviva, né, temos aí a organização escolar, que é uma instituição de normas voltadas à proteção da comunidade e revisão de protocolos. Medidas de segurança também são aplicadas aí com a parceria, né, com as forças policiais de integração e de informação de dados, né, em dados também. E a responsabilização, que é a corresponsabilização das famílias pelas ações dos estudantes e pacto com instituições do sistema protetivo. Veja que eles até nesse quesito esperam que as famílias, juntamente com seus filhos, possam também ser parceiros, né, na condução e combate a vandalismos, né, a outro tipo de situação aí que a escola também vive e que acaba também vitimizando todos no seu entorno. Vamos falar agora das orientações gerais, né, para as diretorias de ensino e unidades escolares. Lembrando, né, pessoal, que esse material já consta no site da diretoria de ensino. Inclusive, entre outros documentos, também temos lá um checklist onde as providências que a escola pode e deve tomar já estão ali num passo a passo que pode ser alterado a qualquer momento, é só um modelo, né, que existe ali. Mas, mais uma vez, a gente fala aí da questão dos registros das ocorrências na plataforma, Placom, que a Adriana já explicou para vocês, isso é importantíssimo, porque é a partir disso que os dados são migrados para a segurança, para a Secretaria de Segurança do Estado, que, por sua vez, também distribui essas informações por região, né, por batalhões, etc. Então, isso é muito importante, fazer essa conexão. Também temos aí, pelo que a Adriana já colocou, a questão dos B.O.s, que podem ser também, eletronicamente, ali naqueles casos, podem ser feitos, tá bom? Limpeza do prédio escolar. Então, essa limpeza também ajuda a demonstrar para os seus usuários, os seus visitantes, o estado em que a escola se encontra, ou seja, ela não está abandonada, né? Se eu entrar aqui, eu posso ser visto, né? Existe uma segurança, existe um controle. Então, a limpeza, ela dá essa certificação também para a escola, tá? O espelhamento de câmeras, de vídeo monitoramento, que a gente tem visto aí nas redes, também são apontadas, esses serviços, né? O programa de vizinhança solidária escolar, que foi aí o que a gente também já apontou. Então, essas orientações todas, elas estão também no site, além das formações, das lives, enfim, que a gente tem visto, né? Isso está posto também no site, ali a partir do professor, do POC, desculpa, é o POC agora, né? Eu ia falar o primeiro. A partir ali das ações do POC, das resoluções, tem também todo esse material aí para vocês, se quiserem, acessar novamente, tá? Então, deixa eu ver, você acessa ali, projetos, professor, orientador de convivência, né? Aí ali abre vários links, comunicados, boletins e outros demais aqui que a gente tem falado, inclusive a psicologia na educação, tá? Então, vamos lá. Protocolo a ser seguido pela zeladoria das unidades escolares. então seria efetuar pelo menos três rondas diárias em todo o espaço escolar, em especial nas vulneráveis. Isso é para quem tem a zeladoria, eu sei muitos estão falando isso, né? É óbvio que você não tendo, teremos que ver outras formas de acompanhar essa, vamos dizer assim, qualquer tipo de alteração no ambiente escolar, né? Mas a zeladoria tendo, seria isso. aliás, já na construção talvez até de uma planilha que pudesse estar fazendo essa organização para saber exatamente por onde esse zelador passou, o que ele viu, se está no estado normal ou não, para que isso possa ser entregue para a direção da escola no dia seguinte, né? Ou na semana seguinte, tá certo? É dependendo aí do caso. Então, manter também contato diário com os gestores da escola para troca de informações e demandas para dizer se está tudo bem ou não, Esse contato precisa acontecer. A gente sabe que muitas vezes o zelador ele fica um pouco aquém de toda essa movimentação que a escola vive, mas a gente precisa acionar sim, né? Ter em mãos e de fácil acesso o telefone da companhia da PM, se o zelador precisa disso, tá bom? Participar do programa de vizinhança solidário escolar, então é uma é um convite que precisa ser feito, né? E até atendido, por que não? Para que esse zelador possa se manter mais atualizado, né? Incluindo no grupo também ali do WhatsApp, das redes sociais, ele também deve estar, tá gente? É uma necessidade que não pode deixar passar em branco, né? Tem que ser atendido. Protocolo a ser seguido pelos responsáveis pelas unidades escolares. Então, os protocolos já foram aqui, alguns deles já ditos, né? Que é o registro diário das ocorrências no Placom, aí é o site, né? No portal NET. Depois, em casos de furto, roubo, invasão, depredação, etc., providenciar a lavratura de B.O.s, eletrônicos, tudo bem? Então, isso é de extrema importância. Às vezes, ocorre quando, né? Presencialmente, a gente coloca aí, ocorrem várias ações e o diretor acaba, às vezes, colocando o vice-diretor ou o POC para um outro momento, né? Então, é importante que se faça isso tão logo se perceba essas ações aí irregulares na escola. Tá ok? Então, vamos lá. No terceiro item, o espelhamento do vídeo monitoramento da escola, que é o centro, né? De comando e controle, onde temos aí a polícia civil, a polícia militar, o SPTC, os guardas civis também municipais, né? As próprias secretarias municipais também. E tem também aí os órgãos representantes da sociedade civil que também estão atentos, viu, gente? A esse vídeo espelhamento, o vídeo monitoramento, né? Chamado espelhamento, tá? No quarto, nós temos o programa Vizinhança Solidária Escolar, que é os grupos, né? Das redes sociais aí que podem ser montadas para ter essa ativação na comunicação, até, eu diria, de forma rápida, né? Mesmo online, né? A comunicação online e a resposta rápida da APM dentro desses canais de comunicação aí que podem ser construídos. É uma boa, um reforço muito bom para as escolas e até para a comunidade, como um todo, né? E no quinto item, utilize os canais diretos que possuem com a polícia civil e polícias militares que atendem a unidade escolar diariamente, tá? Esses são os protocolos aí colocados para que as escolas sigam, tá bom? É, eu vou falar só um pouquinho que eu acho que eu acabei esquecendo, gente, o seguinte, tem um vídeo chamado Conviva Escola Mais Segura, tá no YouTube, tá? Então, é interessante, caso vocês queiram passar para a comunidade, é muito importante porque a gente tem aí a fala do professor, do capitão William e também, né, da Michelle, do Mário, que são as pessoas aí que estão gerenciando o programa. Caso vocês queiram e possam, tá, vale a pena assistir a esse vídeo. Com relação ao núcleo, né, de responsabilidade aí da DE, eu tenho para dizer para vocês que existe uma rede, inclusive, acho que é no próximo slide, mas pode manter aí por gentileza, que fala dessa questão aí, né, da manutenção, da aquisição e da instalação de equipamentos de vídeo monitoramento, né, dentro das escolas. São pouquíssimas escolas que não estão com esse serviço ativo, se eu não me engano são três, né, mas acredito que isso já vai ser resolvido. Tem também aí a fala, a lembrança da verba do PDD paulista para adquirir, né, esses equipamentos, tá bom? E aí onde eu falo da rede, né, essa rede que foi publicada na questão da aquisição do alarme sonoro através da verba do PDD paulista, é a rede 157. É só vocês acessarem lá que vocês podem ler na íntegra, que é só para fazer uma lembrança para vocês, tá? Então, existem alguns documentos, gente, que estão em construção para ajudar nessa organização aí da escola, tá? São eles, o Manual de Procedimentos Básicos, o Manual de Segurança em Elaboração, né, no caso, Controle de Entrada, por exemplo, Direitos e Deveres no Ambiente Escolar, Regimento a ser seguido por todas as escolas e as normas atuais que ainda, né, não são obrigatórias aí, mas certamente serão, porque vai ser construído esse regimento comum, né, a todas as escolas. É isso que está se esperando que ocorra, tá bom? Minha parte foi essa, muito dessas informações vocês já as têm, aqui é mais uma questão de dar um apoio, né, e dizer para vocês que estamos à disposição no que vocês precisarem, tá? A minha parte é essa, eu passo a palavra. Olá, novamente, sou a Supervisora Edilene, essa é uma página que encontra-se no site da nossa diretoria para consulta, toda vez que vocês precisam de alguma orientação, nós temos lá a página do Conviva na nossa diretoria com todos os links que nós necessitamos. é só uma apresentação do site da diretoria. Bom, nesse nosso site, nós temos lá todos os documentos que já foram trabalhados pelo Conviva, temos o material de apoio da busca ativa, legislação, professor, tudo sobre o professor orientador, o Conviva São Paulo, o GPEM, aquele material que foi trabalhado no ano passado, e o tutorial também sobre os psicólogos na educação. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre o Guia de Orientação aos Profissionais de Ensino, a escola contra o abuso sexual infantil. Os três principais pontos que são tratados nessa cartilha, nesse Guia de Orientação, como identificar, acolher e não se omitir. Todos os dias, centenas de crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil, o que torna essa realidade ainda mais chocante. é o fato de que boa parte dos abusos acontecem em casa, onde a criança deveria estar protegida. Ao lado de outros profissionais, os educadores têm um papel importante no enfrentamento destes crimes sexuais. Por isso, a Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, lança uma nova versão do Guia. Esse guia, ele está em construção. Essa é a segunda edição. Ele foi reeditado nessa parceria da educação com a Segurança Pública. É um trabalho que reúne as principais informações sobre o tema que é a Escola contra o Abuso Sexual Infantil e vai ajudar os educadores a identificar possíveis casos de abusos entre estudantes de sua escola, bem como orientar sobre o acolhimento das vítimas e o encaminhamento para redes protetivas. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. O DISC-100 recebe denúncias anônimas. A denúncia será analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização em direitos humanos, respeitando as competências de cada órgão. nós vamos falar desse assunto que é um assunto muito importante e muito delicado. Esse material, ele foi renançado, como eu já disse, e ele está sempre em construção, vai ser sempre reeditado, acrescentando as novas demandas aí da educação. agora nós estamos vendo que estão aflorindo muitos casos de abuso sexual para as crianças e adolescentes. É um tema muito triste, muito difícil de ser tratado, mas agora, principalmente durante a pandemia, onde as crianças estão presas em casa, com mais dificuldade de se comunicar com outras pessoas, a situação vem se agravando. Não que isso não acontecesse antes, isso, infelizmente, sempre aconteceu, mas agora está uma situação bem mais difícil e não dá para a escola ignorar. A escola é uma área de proteção do estudante, faz parte da rede protetiva e é muito importante que a escola, os professores, os profissionais da escola estejam atentos a essa situação, consiga identificar e acolher os estudantes que estejam passando por fatos como esses. Então, muito importante identificar, acolher, não se omitir. quando um professor ele fica, ganha confiança dos alunos, nós sabemos disso, que ninguém conhece melhor o aluno que o professor. O professor começa a perceber que o aluno está apresentando atitudes diferentes, aquele aluno que era muito extrovertido, de repente ele fica tímido, dorme na aula, tem atitudes diferentes, o professor começa a perceber que algo errado está acontecendo. Aí é muito importante que ele não se omita para não gerar a sensação de cumplicidade. A violência quando se dá em casa, geralmente é uma violência silenciosa, silenciosa, onde há uma proteção do agressor. Tende-se achar que a vítima é a culpada. Essa questão é muito séria e temos que tratar com muita cautela. Entender como isso está repercutindo na vida da criança é muito importante. Ao ouvir os depoimentos também que tenhamos empatia, ouvir sem juízo de valor. O documento ajuda a aprender a identificar e a lidar com as situações de violência sexual e articular com a rede protetiva. O que é muito importante, no momento em que se tem conhecimento de uma violência, o corpo da criança e do adolescente precisa ser preservado, depois as questões psicológicas e de saúde alimentar. A escola faz parte dessa rede protetiva e é a escola que tem condições de fazer os encaminhamentos e acolher. É uma ação humanitária. A criança precisa se sentir acolhida para que ela faça o desabafo, ela conte o que está acontecendo. A escola precisa saber como se proteger também como ajudar a criança em casa, a família e jamais se omitir diante de uma suspeita. Observar, criar vínculos com os alunos, principalmente os mais problemáticos ou os mais tímidos. E o que fazer? Essa cartilha, esse guia vai orientar, vai mostrar os vários tipos de violência, como que o professor ou os educadores podem observar e o que fazer. Sempre com muito respeito, muito cuidado, sem criar juízo de valor, criando vínculos com os alunos, tendo confiança e respeito mútuo. A escola é um ambiente seguro de acolhimento. Não se pode forçar o aluno a falar, mas ele precisa entender que ele tem pessoas que estão ali para ajudá-lo. E nós somos os adultos, nós temos essa obrigação. Muitas vezes, tem uma cultura de se julgar a situação. Então, o que nós temos que fazer com muito cuidado, sem juízo registro de valor. Outra coisa muito importante também é a forma de registro das ocorrências da escola, do que o professor observou. Nesse guia, há uma sugestão desse registro ser feito no diário de classe, porém, depende muito da escola, da forma com que a escola costuma já fazer os seus registros, mas jamais deixar de fazer. pois, quando o aluno verbaliza um sofrimento que ele está passando, ele se torna um desabafo. Porém, esses fatos podem modificar a família, pode desmantelar uma família toda, por isso, é necessário ter muito cuidado. Dependendo do caso, já será um caso de polícia, nós temos que acionar a rede protetiva, o conselho tutelar vai nos orientar qual é a melhor forma, quais os encaminhamentos, qual o melhor momento e quem deverá fazer o boletim de ocorrência. Esse material é um material de apoio que é muito necessário para a gestão escolar. O professor, sempre que perceber algo de diferente, ele precisa passar o caso para a gestão escolar. geralmente, o aluno tem um professor que ele é mais próximo, que ele vai se abrir nas escolas onde nós temos os POCs, infelizmente, nem todas as escolas ainda possuem, mas é um apoio muito bom que pode ajudar muito. Mas, em outros casos, os professores precisam conversar entre os seus pares, ver se os outros professores também estão percebendo as mudanças de comportamento daquele aluno e depois passar para a gestão escolar, para a coordenação, para o diretor, porque há essa necessidade. E também, nunca esquecer do registro. essa conversa que vocês terão com os alunos ou com a gestão é uma conversa muito sigilosa, tem que ser tratado com muito cuidado, mas jamais deixar de fazer o registro, sempre com muita descrição e respeito. O registro tem que ser passado para a gestão e nas escolas onde possuem o POC, jamais guardar para si, tem que passar para a gestão da escola também, porque é um trabalho da equipe, é um assunto muito sério que não pode ser tratado somente pelo POC ou pelo vice ou pelo coordenador. A gestão precisa conversar sobre isso e o aluno precisa saber também que ele vai precisar passar essas informações para as outras pessoas, dependendo do caso, é necessário que hajam outros desdobramentos, então nós temos que conversar de forma aberta, acolhedora, informar a esse aluno que ele vai precisar conversar com outras pessoas e omissão jamais. A denúncia é uma decorrência do que já foi feito, então nós precisamos tomar providências. Adriana já colocou sobre o Placom, quando o caso é de abuso sexual contra a criança ou adolescente, o Placom tem um link apropriado para essa denúncia, então além dos outros registros, também deve-se lançar esse registro no Placom e também precisamos fortalecer o trabalho do POC na rede. que é uma figura muito importante. Aí nós temos a rede 498 de 2020, essa rede foi passada pelo nosso dirigente após nós termos na nossa diretoria alguns casos de assédio sexual nas escolas, infelizmente por parte de professores também. fala sobre as providências quanto a infrações disciplinares praticadas por servidores das unidades escolares, ou seja, a partir do momento que nós sabemos de qualquer fato que tenha ocorrido, nós precisamos tomar o conhecimento da situação, receber a denúncia da prática e também passar para os superiores e tomar as providências. Então, qualquer pessoa que saiba de qualquer ocorrência e que as providências não sejam tomadas, ele pode ser responsabilizado também. qualquer servidor da unidade escolar que tiver conhecimento de algum desses assuntos, como tráfico de drogas, violência física, psicológica e sexual, poderão ser responsabilizados também, desde que não tomem as providências cabíveis, já que se tratam de crimes. os registros. Nós não podemos nos esquecer jamais de que sempre que houver atendimento aos pais responsáveis, professores, deve-se fazer os registros. Cada escola tem a sua organização, mas jamais deixar de fazê-los, não só no placom, como já foi falado, como nos registros da própria escola, cada escola tem a sua organização, mas tudo deve ser registrado para evitar futuros constrangimentos aí no resgate de fatos que ocorreram e após um tempo eles vêm à tona. Bom, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a invasão de reuniões online é crime? É uma pergunta, invasão de reuniões online é crime? essa prática pode ser considerada crime? É uma reflexão, mas que nós já temos aí as respostas. Gravar o evento, evitar o compartilhamento de tela, eu vou falar para vocês alguns itens que podem ajudar para que não haja essa invasão aí nas reuniões. evitar o compartilhamento de tela, não compartilhar o evento, links e senhas em redes sociais, utilizar critérios mais rígidos nos convites, sala de espera, antes da pessoa se manifestar, fazer boletim de ocorrência. Então, essa reflexão, já temos aí a resposta que realmente essa invasão é crime e vem ocorrendo cada vez mais, principalmente agora nesse momento de teletrabalho, até com risco de reuniões de trabalho já terem aparecido conteúdos ofensivos, pornográficos, então devemos ter muito cuidado aí com isso também, são sinais dos novos tempos. Mas eu vou falar com vocês sobre um assunto que surgiu hoje no nosso boletim semanal. É sobre o primeiro programa de que foi lançado aí uma campanha que se chama Não Se Cale relacionado ao primeiro assunto que eu falei para vocês sobre o guia de orientação nos casos de abuso sexual é uma parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Seduc de São Paulo é uma campanha que vai ser lançada com o título Não Se Cale que incentiva e orienta as denúncias destes crimes O O Disque 100 O Disque 100 Onde a denúncia é gratuita e anônima Também também foram também foram criados vídeos com o grupo de atores Palhaços Sem Juízo que atua nas salas de depoimento especial em fóruns de São Paulo junto com crianças e adolescentes vítimas de abuso No canal do Tribunal de Justiça de São Paulo através do Youtube o programa Não Se Cale Ele vai falar sobre sinais de possíveis violências e como agir fortalecendo a rede de proteção destacando o papel da escola explicando as diferentes formas de violência e orientando os profissionais da educação quanto a postura técnica e ética que mais colabora para diminuir eventuais danos psicológicos no momento da escuta do relato e do sofrimento da criança Então essa campanha ela vai ser lançada é a campanha Não Se Cale ela vai ser muito importante que vai estar indo de encontro com o nosso trabalho aí de cuidar dessas crianças e adolescentes que estão aí nas escolas e chegam para nós com um sofrimento muito grande diante do que elas vêm passando nos abusos que acontecem infelizmente dentro das próprias casas Muito obrigada Espero que eu tenha sido clara Qualquer dúvida estou à disposição Passa a palavra agora para a Adriana Olá Retornando Vamos falar um pouquinho sobre o convívio a relação do convívio e o grêmio nas escolas Houve uma alteração no estatuto do grêmio e dentro das alterações surgiram dois novos cargos que são primeiro e segundo coordenador de relações sociais centro de mídias e convívio Essas duas pessoas que irão integrar o grêmio elas farão uma ponte de comunicação entre a escola a diretoria de ensino e conviva né e a secretaria de educação em São Paulo serão realizadas atividades dentro de projetos específicos onde esses dois novos personagens irão atuar auxiliando na comunicação entre os professores os alunos a gestão e a secretaria de educação na implantação dos projetos e na execução e na avaliação dos resultados a proposta a proposta do grêmio no centro de mídia e o conviva é o seguinte manter o diálogo aberto entre os estudantes e a secretaria de educação como por intermédio dos conselhos regionais e estadual do grêmio possibilitando maior sintonia entre os grêmios estaduais e a criatividade para os projetos gremistas os conselhos dos polos regionais grupo de coordenação de relações sociais centro de mídias SP e conviva das diretorias de ensino então haverá o processo seletivo se encerra agora dia 30 foi feita uma pequena alteração no calendário por conta do recesso e agora até dia 30 será eleito a chapas com os novos integrantes do grêmio após o dia 30 haverá a primeira reunião entre os coordenadores do grêmio e a diretoria de ensino nesta reunião vai ser selecionado entre os pares qual será os representantes do grêmio e do polo no caso são algumas cidades aqui do ABC nós teremos um representante primeiro e segundo coordenador de relações sociais de comunicação ali dentro do grêmio e essas duas pessoas que serão eleitas elas vão nos representar junto ao centro de mídias também teremos reuniões periódicas com os representantes e qual o objetivo essa segunda primeira e segunda pessoa de relações elas vão auxiliar na comunicação e incentivar os estudantes quanto à importância das atividades escolares então entra atividades esportivas atividades teatrais de convivência mas eles também auxiliam nas atividades estimulando os alunos que estão na forma remota principalmente e se adaptando ao ensino híbrido a concluírem as atividades a fazerem essas atividades a fazerem as avaliações que são propostas pela diretoria de ensino é um canal de comunicação geral é um trabalho muito importante uma parceria muito importante para todos nós aqui serão pessoas que vão agregar aí no auxílio do Conviva também aí entra a Yolanda só antes dela começar também gostaria de fazer um adendo referente o Placom ainda quem são os responsáveis por alimentar o Placom fazer as ocorrências lançar as ocorrências os responsáveis principais é o POC e o diretor os dois principais mas o diretor ele também pode solicitar a habilitação de outros integrantes da escola por exemplo o vice ou mesmo o coordenador eles também podem ter essa habilitação porém o recomendado é que seja atribuída a uma pessoa específica essa demanda de fazer o lançamento diário dentro da plataforma do Placom para solicitar a habilitação para o lançamento das ocorrências o diretor ele deve entrar em contato com a diretoria de ensino através do CIE via e-mail e solicitar a habilitação para a pessoa que ele indicar seja o seu vice o seu coordenador ou o seu POP pode solicitar para mais de uma pessoa pode pode ser duas pode e é até recomendado porque por exemplo o POP tira lá uma licença por algum motivo e só tem ele para fazer o lançamento o lançamento então é bom ter uma pessoa a mais já habilitada para essa função porém mais importante é que ela seja feita diariamente e uma pessoa específica seja a responsável por esse lançamento essa solicitação é feita por e-mail aos cuidados da Bruna e aí eu vou pedir a gentileza do Renan deixar na descrição do vídeo o e-mail para fazer a solicitação que é de-u-a-c-i-e arroba-educacau ponto-esp ponto-gov ponto-br aos cuidados da Bruna e todas as formações do Conviva estão disponíveis no repositório do Centro de Mídias SP então quem não pôde acompanhar referente aos psicólogos ao Placom a Vizinhança Solidária tem disponível as gravações no site lá do Centro de Mídias agora eu passo a palavra para a minha supervisora Yolanda certo então retornando muitas as perguntas acerca do MMC Método de Melhoria de Convivência 2019 nós tivemos a pesquisa também referente ao clima escolar e foi dito que haveria um momento em que faríamos o MMC de cada unidade escolar nós temos a informação de que é para aguardar ele está sendo reformulado não vai ser mais nos moldes que tinham pensado anteriormente então devemos aguardar quanto ao MMC então chegamos ao final de mais uma formação da Diretoria de Ensino de Mauá Conviva a equipe Conviva com vocês sei que são muitas as demandas muito se tem a fazer mas eu peço a atenção de vocês quanto ao programa psicólogos na educação que vocês utilizem as horas que cada unidade solar tem direito que façam os agendamentos durante muito tempo nós educadores falamos a respeito que precisava do psicólogo na escola na ajuda nas demandas que sabemos que são muitas então chegou o momento do programa está aí o momento que vamos fazer aí online mas necessário então que vocês aproveitem bem esse momento que façam os agendamentos lembrando que não é individual como a PCNP Ardenne disse mas que vocês juntem aí a equipe gestora que faça o primeiro agendamento que a partir dele sejam muitos aí a que vocês tem jeito certo então agradeço a todos e passo para a supervisora Edilene para as considerações finais eu só tenho a agradecer a participação de todos muito obrigada estamos à disposição para as dúvidas e espero que tenha sido proveitoso para todos muito obrigada passo a palavra para a supervisora Edna muito obrigada também eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês eu espero que vocês tenham tido a participação também com dúvidas a gente está aqui para dar todo o apoio que for necessário passo a palavra para a PCNP Adriana eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos à disposição para qualquer dúvida que não foi sanada aqui durante essa formação muito obrigada passo a palavra para a Arlene obrigada Adriana estamos aqui nós agradecemos porque aqui nós somos um grupo então nós trabalhamos em grupo para o bem-estar de todos se houver alguma dúvida nós estamos à disposição fazendo apenas um adendo nós temos também o gerente regional de convívio que é o senhor Alessandro Escaranti Escaranto da psicologia viva que nós já tivemos reunião com ele também e assim por diante para melhor atendê-los e sanar as nossas dúvidas agradeço a todos muito obrigada agradeço a todos